Como em tudo, o que fazem, as pessoas do signo de escorpião, serão em seus relacionamentos também intensas, passionais, e radicais. Ou amam, adoram, se apaixonam, ou odeiam e, por nada, podem passar de um sentimento de amor ao ódio. Tudo assume um caráter excessivamente dramático. Como um escorpiano, demonstra seu amor, um dos signos, mais temidos, ou amados da astrologia, escorpião, é um signo que não possui meio termo, quando falamos de amor. Conhecidos, por ter sua sexualidade em alta, escorpianos, são muito românticos, e quando estão apaixonados, costumam ser bem melosos, e também possessivos. Quando um escorpiano, diz que ama. Quando um escorpiano, ama alguém, ele ama por meses, ou anos, até mesmo por maior parte da vida. Se quiser namorar um, prepare-se para um relacionamento longo, e gratificante. Pergunte sobre, os interesses especiais do seu parceiro de escorpião. Para um escorpiano, a sede por conhecimento vem facilmente. Quando escorpião, se apaixona, escorpião, quando se apaixona, costuma deixar tudo muito claro, principalmente as suas intenções. Isso se obtiver algum tipo de certeza, ou então algum tipo de confirmação do outro lado. Quando, a paixão invade, o coração de escorpião, esses nativos passam a deixar, o orgulho, e o individualismo de lado. Escorpião e aquário. Este é um casal que dificilmente vai funcionar com equilíbrio. Signos de água com signos de ar dificilmente dão certo. Escorpião é visceral, apaixonado, se entrega com facilidade e não vive sem uma boa briga. Sem falar na necessidade de controle, do ciúme e do sentimento de posse que carrega em si. Isso gê é suficiente para que aquário saia correndo para bem longe para nunca mais voltar. Aquário é mental, desapaixonado, intelectual e preza antes de mais nada por sua liberdade. Dar satisfações de onde vai e a que horas retorna. Isso é para os signos de água, não os de ar ou os de fogo. Aquário não suportaria tanta cobrança, chantagens e manipulações. Escorpião ficaria furioso cada vez que aquário simplesmente ignorasse seus questionamentos. Isso seria a morte decretada para nosso vingativo escorpião. A partir disso a guerra seria anunciada. Certamente este é um relacionamento que não deve passar do casual. Caso contrário é quase certo o sofrimento principalmente para escorpião, que se apega com muita facilidade. O que faz uma pessoa de escorpião, se apaixonar, seja honesto e sincero, mas não entregue tudo, por ser desconfiado, e detectar mentiras rapidamente. O escorpiano prefere estar, ao lado de quem, é honesto e sincero. Ele gosta de lidar com, as pessoas reais, e que se baseiam na verdade para construir suas relações. Dessa forma, ele consegue confiar mais facilmente. O que fazer, para conquistar, um escorpiano, seja uma pessoa charmosa, calma, e com muita paz de espírito. O escorpiano precisa entender que você, é o seu porto seguro que vai suportar suas loucuras diariamente. Se mostre uma pessoa misteriosa, isso vai despertar, o interesse na pessoa que está apaixonada. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vai diretamente comigo. Astrólogo Maicon, destrava a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.